Vamos então responder essa questão de porcentagem que envolve desconto, liquidação. Quando você quer vender mais barato, vender mais rápido, final de estoque, você costuma fazer liquidação e dar descontos. Então, vamos lá entender aqui. Na última liquidação de verão, uma loja vendia todos os seus produtos com desconto de 15%. Ou seja, o que significa descontar? Seria tirar um valor do valor inicial, retira-se um valor e esse novo valor retirado, você vende mais barato. Então, 15%, desconto de 15%. Se uma camisa antes da liquidação custava 145, quanto passou a custar na liquidação? Então, qual é a situação aqui? Eu tenho um valor inicial de 145, e esse valor inicial eu vou subtrair 15% em cima desse valor inicial. E esse valor eu vou vender, um valor de venda. Valor de venda, valor inicial menos 15% do valor inicial. Bom, aí, o que a gente faz? A gente basicamente calcula quanto é 15% de 145, pega 145, subtrai disso daí. Então, seria assim. 145 menos 15% de 145. O dia aqui a gente já coloca aqui o vezes, tá bom? Se você não sabe fazer desse jeito, você basta fazer uma regrazinha de 3. 100 equivale a 145, 15%. Aí eu vou valer aqui o valor do desconto, D, tá? Mas vai dar a mesma coisa que fazer desse jeito aqui. Então, o valor de venda é igual a 145 menos 15%, ó. 15% vezes 145, tá bom? Então, o valor de venda vai ser 145 menos... Bom, aqui você pode fazer de diversas formas esse cálculo. Você pode simplificar, vai dividindo aí por 5, por exemplo. Vou pegar aqui, ó. Dividir por 5 aqui dá 20. E aqui vai dar 3, né? 3 vezes 145 por 20. Ainda dá para dividir por 20? Não, né? Dá para dividir no máximo aí por 5. Então, para simplificar, né? 145 e 20. Eu posso dividir 20 por 5 dá 4. 145 dividido por 5 dá 29. Tá bom? Então, isso vai dar 29. Então, fica 3 vezes 29. vai dar 87. Então, fica 3 vezes 29. Vai dar 87 dividido por 4. Tá? Bom, aqui é uma operação com fração. A gente pode tirar o MMC. MMC entre 1 e 4 é 4. 4 dividido por 1 dá 4. vezes 145 vai dar 580, certo? Menos 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 87 é 87. Basta, então, agora subtrair. 580 menos 87 vai dar 493. e dividir isso por 4. Se eu quiser deixar nesse valor aqui, não é o comum, né? 493 por 4 não é o comum. Então, eu preciso dividir, fazer a operação de divisão por 4. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso daí? Vamos pegar aqui assim. Apaga aqui para ter espaço. Colocar em outra cor. 493 dividido por 4. Tá bom? Bom, então, 4 dividido por 4. Ok, tá tranquilo. Aliás, dá 1, né? 1 vezes 4 é 4. Subtrai, dá 0. Vem o 9. Nada dezena aqui, ó. 9 dividido por 4, quem é o mais próximo? 2 vezes 4, 8. Subtrai, deu 1, né? Deu uma dezena, mas aí transforma em unidade. Soma com 3 aqui, dá 13 unidades por 4. Dá 3, né? 3 vezes 4, 12. Vai dar 1. Então, em décimo aqui, ó. Tá no décimo, certo? Então, já que tá no décimo, vírgula. Tá? Então, já chegou aqui, ó. Isso aqui foi centena, aqui foi dezena, aqui é unidade. E aqui décimo. Décimo, 1. A unidade se transforma em 10 décimos. Tá? Então, 10 dividido por 4 mais próximo é 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8. Aí, tem um espaço aqui, eu já vou colocar o resultado 2, tá? Aí, 2 décimos, transforma em centésimo. Aí, vai dividir, ó. 20 por 4, 5 centésimos. Então, dá 123,2 décimos, 5 centésimos. Tá? Ou seja, em dinheiro, né? Dá 123 reais e 25 centavos, ok? Então, se você sabe fazer divisão, beleza? Se não sabe, é bom aprender. É uma coisa importante que você tem que desenvolver, né? Pra fazer com rapidez. Então, vamos colocar aqui o valor. Opa! Deu 123. Deixa eu mudar a cor novamente. 123 e 25. Este valor aqui já é o valor retirado, os 15%, já é o valor do total de venda com desconto. Tá bom? Beleza? Espero que você tenha entendido. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Vamos resolver, então, essa daqui. Em uma indústria, o setor de qualidade constatou que um lote com 4.500 peças, 180 apresentavam algum defeito. Para um lote ser aprovado, é necessário que o número de peças com defeito seja inferior a 3%. Então, neste lote aí, este lote vai ser aprovado ou reprovado? Muito bem. Então, lembrando que porcentagem é uma comparação com 100 e o total, você vai comparar a porcentagem do total com 100 e a parte com a porcentagem que você interessa. Nesta situação aqui, as peças defeituosas, elas precisam ser inferior, menor que 3%. Ora, o número absoluto delas está aqui, 180, tem defeito, de um total de 4.500. Então, a gente vai ter que calcular quanto é esse percentual de 4.500 e ver se isso é maior, igual ou menor que 3%. E fazer o julgamento se é aprovado ou reprovado. Então, lembrando, o total 4.500 equivale ao 100%, o número de peças, e aqui o percentual, e 180 peças defeituosas, eu vou chamar de D. Depois disso, transformamos isso em uma proporcionalidade. 4.500 está para 180, assim como 100 está para D. Aí, para resolver, usamos aqui a regra, produto dos extremos pelos meios. Isso vai fazer com que 4.500 vezes D é igual a 180 vezes 100. De tal forma que 4.500 vezes D é igual a 18.000. Para simplificar aqui, basta eu dividir este lado e este daqui por 4.500. Aqui vai dar 1, então vai sobrar só o D. E aqui a gente pode fazer uma divisão, pode fazer uma simplificação, você escolhe a melhor forma de fazer isso. Por exemplo, aí nós podemos ver logo que dá para simplificar dividindo por 100, numerador e denominador. Então, vai cortar, como o pessoal chama, cortar, mas eu estou simplificando por 100. Então, fica 180 dividido por 45, o que é bem fácil de fazer, porque 180 por 45, 45 vezes 45, 2 vezes 45 dá 90. Então, evidentemente, 4 vezes 45 vai dar 180. Então, o número de peças defeituosas, neste caso aí, 180, equivale a 4%. Então, qual é a decisão a ser tomada? Ora, tinha que ser inferior a 3%. Deu 4%, então, este lote vai ser reprovado, certo? Porque o número de peças defeituosas, percentualmente, foi maior que 3%. E se fosse apenas 3%, quanto é que daria? Então, 3% de 4.500, não está pedindo nessa questão, mas só por uma questão de curiosidade. 3% de 4.500, é só fazer isso aqui, 3% vezes 4.500, dá para simplificar por 100. 3 vezes 45 dá 135 peças. Então, até 135 peças aprova, ou 134 peças, para seguir a risca, tem que ser inferior a 3%. E a partir de 135, reprova o lote, tá bom? Então, como no caso aqui foi 180, foi reprovado. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Olá, professor Ricardo Alencar. E vamos responder essa questão aqui de porcentagem, que vai usar o conceito de porcentagem. Da seguinte situação. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Neste caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram na prova? Então, vamos entender porcentagem. Porcento é comparar com 100. Comparar o que? O total com 100. Então, isso é a porcentagem total. Quem é o total aqui? 520 candidatos. Então, 520 candidatos equivale a 100. Certo? Estou até botando um pouco mais no alto aqui. Que a gente tem sempre que organizar o nosso pensamento e resumir de forma matemática. Então, o total 520 equivale a 100%. E a parte? Bom, a parte é a que eu vou comparar e nesse caso aqui vai me dar a resposta. Nesse caso, a parte é o seguinte. No dia da prova, 364 compareceram. Então, compareceu. Compareceu uma parte. 364. E está perguntando quem faltou. Quem faltou. Eu não sei esse número. E eu estou querendo saber o percentual desse número. Bom, é bem simples até, né? Por quê? Porque quem faltou vai ser essa quantidade menos 364. Certo? Você que já está craque aí em cálculo mental, faz essa subtração, vai dar quanto? 156. Da esquerda para a direita, sai facinho. Bom, então, isso aqui é a quantidade que faltou. Então, agora eu quero saber o percentual que equivale aos faltantes. Eu vou chamar de F. E aí, você faz uma simples regra de três. 520 para 100, assim como 156 para F. Bom, produto aqui em cruz. F vezes 520, tá? 520 F. Igual a 156 vezes 100. Tranquilo? Então, é bem simples, né? Vou dividir os dois lados por 520. Vai ficar F igual a 156 vezes 100. Dividido por 520. Eu deixo assim, justamente para você saber que sempre vai cair nessa forma, né? Nessa forma aí de cálculo. E aí, a gente começa a simplificar. Por exemplo, a gente pode dividir 520 por 2, dá 260. 100 por 2, dá 50. Pode dividir aqui, ó. Por 10, por 10, né? Fica 5 vezes 156, dividido por 26. 26. Dividido por 26. Então, como é que a gente pode simplificar aí? Pode pegar o 156 e dividir por 2, dá 78. Né? 78. E aqui também, para compensar, dividir por 2, dá 13. E aí, dividir 78 por 13, será que é exato, não é? Se você não souber, você faz aqui do lado e tenta achar, tá bom? Acho que 1 de 6 aqui, né? C vezes 3, 18. Então, 6 vezes 1, 6, 1, 7, 78. Então, dá 0. Então, a resposta aqui, ó. Dividido por 13, dá 6. Geralmente, questões assim, né? Vão cair em valores exatos. Então, basta só você simplificar. Tem um jeito, talvez, mais rápido de simplificar. Teria você fazer o MDC, né? Teria que estar craque nisso. 6 vezes 5, 30. Tá bom? Então, isso é um jeito básico. Se você quiser não sair simplificando assim, você pode simplesmente tentar fazer 156 vezes 100, dá isso. E dividir isso por 1520. Bom, aí vai ficar aqui, ó. Por 1 não dá, por 15, né? Seria quem? 3. Então, 3 vezes 0, dá 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15, né? 1.560 deu 0, baixou um 0, vem um 0 pra cá. Resposta 30, resposta 30, tá? Você pode fazer desse jeito ou desse aqui, tanto faz. Você vai encontrar o mesmo resultado. Ah, Ricardo, qual que eu uso pra resolver uma questão mais rápido? Ah, não. Depende muito. Eu acho que a simplificação pode te ajudar se você se acostuma com ela, né? Se você se acostumar com a simplificação, você consegue resolver rápido, né? Sem muito problema. Senão, você faz a divisão normal, como você conhece, tá bom? Beleza? Então, tchau, tchau. Até a próxima hora. Muito bem. Vamos resolver, então, essa questão de matemática financeira e usar a porcentagem, certo? Bom, os vendedores de uma loja recebem mensalmente um salário fixo no valor de R$ 1.200,00. E uma comissão de 6% referente ao valor total do que venderam no mês. Então, o salário, é sempre bom entender, né? O salário, uma parte é fixa e uma parte é variável, sendo 6% daquilo que ele vendeu no mês. E a pergunta é, qual será o valor recebido por um vendedor que vendeu R$ 14.000,00? Muito bem. Então, vamos resumir aqui o salário. Uma parte fixa e uma parte variável, certo? Isso é que dá o salário do vendedor. A parte fixa é R$ 1.200,00 e a parte variável é 6% do que vendeu, 6% de R$ 14.000,00. Ora, então, o salário vai ser R$ 1.200,00 mais 6% de, basta trocar o D pela multiplicação, R$ 14.000,00, certo? Bem tranquilo. Bom, dá para fazer aqui, simplificar, dividindo numerador e denominador, já que está multiplicando aqui por 100, certo? Então, R$ 14.000,00 por 100,00 dá R$ 140,00. Bom, vai ficar, então, R$ 1.200,00 mais 6 vezes R$ 140,00. Bom, 6 vezes R$ 140,00 vai dar R$ 840,00. Logo, vai ficar R$ 1.200,00 mais 840,00, aliás, um zero a menos aqui. Vamos, então. R$ 1.200,00 mais 840,00 vai dar R$ 2.040,00. Este é o salário daquele mês. Por quê? Foi a parte fixa, R$ 1.200,00, mais a parte variável, R$ 840,00. Entendido? Interessante, né? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Numa promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava R$ 400,00 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Muito bem. Essa é uma questão de porcentagem que envolve desconto. Desconto é você tirar do valor total. Então, você tem aqui o que é o desconto. Desconto, você tem o valor total e aí você tira um valor que você está fazendo promoção, tá? Então, tira um valor promocional. Tentar atrair mais gente e tudo mais. Então, esse é o desconto. Não é que é igual. Estou dando a ideia, o conceito de desconto. Desconto é esse valor aqui, ó. Esse aqui que é o desconto. É esse valor que você retira, tá? Então, o valor de venda, deixa eu até mudar aqui. O valor de venda vai ser um valor que era o valor inicial menos o valor total. Valor de venda. Esse valor total inicial menos o valor promocional, certo? Então, tem que ter cuidado com isso daí para não errar, para entender o conceito. Porque aí você consegue resolver bem bacana. Então, o que é que eu tenho aqui assim? O aparelho, ele custava 400, certo? Então, esse valor total aqui é 400. Menos 12% de desconto. Mas 12% de quê? 12% de 400. Tá? 12% de 400. Quando a gente fala 12% de alguma coisa, basta colocar aqui a multiplicação, né? Quanto é 12% de 400? Basta você calcular isso. Então, o valor de venda, o valor que vai... Valor de venda. Ele vai ser esse valor inicial total menos 12% do valor inicial de 400, certo? Então, é bem tranquilo você resolver isso. Basta você calcular quanto é 12% de 400. Vamos colocar aqui do lado para a gente fazer esse cálculo, tá? E aí, depois a gente volta. Então, 12% de 400, ou seja, 12 sobre 100 vezes 400. Ah, Ricardo, mas eu não sei se vai multiplicar quanto não é. Bom, quando você está nessa dúvida, basta usar a regra de 3, tá? Como é que a gente usa a regra de 3? 100% é o valor total. 12%, no caso, é o desconto que eu quero achar. Aí, repara aqui, ó. D vezes 100, 12 vezes 400, ó. 12 vezes 400. O 100 que está multiplicando o desconto, ele vai dividir. Então, o desconto vai ser 12 vezes 400 dividido por 100, que é o que eu disse agora. Aí, vamos simplificar aqui, né? Dá para dividir, ó, por 100. Então, 400 por 100 dá 4. Sobra só o 4. 12 vezes 4, 48. Então, valor de venda para calcular. Vamos deixar simples aqui, ó. O valor de venda vai ser 400 menos 48. Para você que já treinou o cálculo mental, como é que a gente pode fazer aqui assim? Existem algumas estratégias. Você pode chegar até lá ou você pode subtrair, né? 400 menos 40, 360. Menos 8, 352. Então, esse é o valor de venda. Tudo bem? Beleza? Gostou? Até a próxima aula.